O que eu trouxe aqui para frente da nossa casa aqui, o que presta ninguém traz não, trouxe essa empresa aqui para frente da casa da gente, na casa da gente aqui em casa mesmo tem uma criança que sofre de asma, dentro de casa não tem quem fique por causa dessa fumaceira de óleo queimado, aqui o que presta é a benfeitoria para aqui, ninguém traz não, agora o que não presta aqui, para esse bairro aqui, para perto da gente aqui, o que não presta, aí aparece, vendo, é isso aqui que está acontecendo aqui ó, na porta da gente aqui ó, aqui ó, na porta da gente aqui ó, na porta da gente ó, dentro de casa cheio de fumaça, todo mundo sufocado por causa desse óleo queimado aí, que estão queimando aqui ó, na porta aqui ó, aqui ó.